Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade Desmontando e hoje eu vou desmontar a carretilha Curado MGL151XG que eu usei na última pescaria. Uma carretilha que eu gostei demais de usar pela maciez, o arremesso. Quem não viu aí, volta um vídeo aí atrás, aí no card, que vocês vão ver a pescaria como é que foi e as considerações técnicas de arremesso e tudo mais, tá bom? Então fica comigo para você ver aí ela totalmente pelada. Vamos lá, vai! Programa Pesca Verdade. Oferecimento Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo. Agora com novas embalagens. Bom pessoal, eu sou Marcelo Pires e é a primeira vez que você entrou aí no card do Pesca Verdade e digitou Shimano Curado. Achou o Pesca Verdade, você está no canal certo. Aqui é um canal super técnico que a gente usa a carretilha pescando numa pescaria de Tucunaré Azul, num caiaque da Hidro 2 Eco e depois a gente vem aqui e desmonta a carretilha para tirar a prova dos nove, para dar os pingos nos is, para saber se realmente a carretilha é uma boa opção para a sua pescaria. Esse é um dos únicos canais que está há nove anos aí já batalhando nesse YouTube da vida. Falando de carretilha, falando de pesca esportiva e principalmente de detalhes técnicos, de manutenção para você aprender um pouco aí da manutenção do seu equipamento e também escolher o equipamento certo para a sua pescaria. Então, a única coisa que eu vou pedir em troca para você é muito fácil, muito simples, é coisa grátis. Sabe o que você vai fazer? Vai lá, pega aquele rolo de linha de nylon que você tem faz oito anos, que está parecendo uma mola de carro e joga aí no se inscrever e vem correndo com os dois pés de carrinho naquela voadora que vai ser expulso e dá um like no nosso canal para a gente continuar a ter aí os nossos parceiros aí com a BRK Fishing, a multinacional Militech 1 e também a fábrica de caiaques Hidro 2 Eco. Eu agradeço a todos de coração. E agora, se você achar que esse vídeo foi Top Master Plus, que te ajudou a fazer manutenção na sua carretilha, que te salvou aí, então você vai aí no dinheirinho aí, dá uma clicada aí e faz a sua contribuição. Então é isso, sem mais, vamos começar a desmontar a carretilha aqui. Primeiro tirar o carretel MGL, tá? Eu falei para vocês durante a pescaria lá que essa carretilha tem um probleminha que para você fechar a tampinha você tem que deixar as buchinhas todas assim, todas para cima, tá vendo? Vou virar e ela vai descer, todas para cima, uma desceu, tá vendo? Se ela não estiver assim, a manivela da carretilha fica dura e ela fica fazendo barulho, então tem que estar todas para cima. Então quando for fechar a tampinha, fecha para baixo com cuidado, para não derrubar o carretel. O que é MGL? MGL é esse carretel aqui todo furadinho. Mas só isso, Marcelo? É, só isso. Você queria mais o quê? A Shimano inventa nome complicado para coisa que já existe. E os shimaneiros ficam bravos comigo por causa disso. Mas é. Mas não é só isso, né, pessoal? Assim, eu brinco, né, que a Shimano faz isso e faz mesmo, né? Faz uns furinhos aqui, mas não é só isso. A usinagem desse carretel é feita com uma precisão enorme, por isso que a carretilha arremessa tanto. Então as máquinas que são feitas nesse carretel, não são as mesmas que são feitas algumas carretilhas aí de R$150,00 a R$200,00 no AliExpress. Então isso faz total diferença, balanceamento e tudo. Por isso que a Shimano é uma linha premium aí, né? Então vamos fechar aqui a portinha. Vamos começar a desmontar aqui. Eu vou falando sobre ela. Eu tenho que ser rápido, senão o pessoal reclama. Mas, gente, vocês estão num canal técnico. Então precisa aprender, é isso mesmo. É que nem aquelas aulas de física de antigamente. Tem que estudar, não tem jeito. Vamos fazer e assistir até o fim para vocês aprenderem a desmontar essa carretilha, a tudo, né? Então vamos pegar aqui uma chave de boca 10. Eu uso chave canhão. Por que eu uso uma chave canhão? Porque ela não fica raspando aqui a porca, né? É uma carretilha nova que um amigo mandou. Aí eu vou mandar para ele toda mordida a porca, parecendo um vampiro, né? Não vou fazer isso com o meu amigo. Aqui a gente vai tirar aqui a estrela, né? Ela tem uma mola e essa porquinha quadrada, né? Então vamos sempre tirar com cuidado, guardando num local onde que você depois saiba como voltar tudo num lugar. Mas eu não vou saber. Então, sabe o que você faz? Entra aí na descrição do vídeo. Você vai ver mestre da manutenção. Aí você vai se tornar um top master da manutenção, fazendo um curso do Pesta Verdade. Mestre da manutenção. Então, faça isso e você vai virar um expert e ganhar uma graninha ainda. Aqui a gente tem um rolamento 3x10x4 de apoio do carretel. Então reparem, né? O carretel é comprido e ele sai lá na ponta, pegando aqui no rolamento, né? Então, essa carretilha tem apoio aqui no final. Tá? Rolamento 3x10x4. Se você for trocar da sua, já sabe aí qual que é a medida. Vamos tirar aqui os parafusos. Já retirei os parafusos. Vamos subir aqui a portinhola. Vamos retirar aqui as arruelas de pressão. Retirei aqui as arruelas. Aqui tem o tubinho, né? Essa é a peça que aperta lá a parte onde vai dar o drag. Aqui tem um rolamento de apoio do eixo, tá? Do eixo principal, né? Para evitar aquela folguinha aqui assim, ó. Tá? Então esse rolamento é responsável por isso. E aqui a gente tem o rolamento de antirreverso, de roletes finos, né? Bastante rolete. Olha lá. É um rolamento que é de ótima qualidade, né? É um rolamento que a Shimano preza pela qualidade. E aqui, olha só que interessante, o apoio de pinhão superior, tá? Então, como vocês já viram aí, ó. Vou retirar aqui o pinhão novamente, né? Ele encaixa ali, ó. Tá? Olha só como ele encaixa ali. Então, isso aqui ajuda a manter a vida útil desse pinhão. Olha só, tá novinha. A carretilha é novinha, tá, pessoal? Essa é uma carcaça plástica, tá, pessoal? Agora, retirando aqui a coroa, ela tem o sistema de drag em carbono, tá? É só um fiozinho de carbono aqui, ó. Dá pra encher aqui de carbono, tá? Melhora bem o drag. Mais um disco aqui, tá? E a coroa, ela é em bronze. Ela é micromódulo. O que é micromódulo? O micromódulo, pessoal, é esses dentinhos bem pequenininhos aqui, né? Que é o sistema X-Tipping. Por que X-Tipping, Marcelo? Porque isso aqui são dentes helicoidais. Então, quando coloca aqui, ó, e vai fazendo assim, forma como se fosse um X lá, tá? Então, eles colocaram esse nome de X-Tipping. As outras também são, tá, pessoal? Só não tem os dentes tão pequenininhos assim. Então, não vamos também culpar a Shimano de colocar nome difícil aí em coisa que já existe, mas é mais ou menos isso. Vamos retirando aqui a Catracona, também em alumínio. E aqui o sistema muito simples da Shimano. Eu falo que é simples e, ao mesmo tempo, complexo, né? Mas de muito boa qualidade, né? A gente vê aqui, ó, funcionamento com uma mola apenas, mas muito macio, né? Aqui, a base do pinhão, tá? É um rolamento. Dá pra ver ele rodando lá. Nem vou tirar, né? Porque eu sei que é um rolamento. Já desmontei isso aqui mil vezes. Então, aqui dá pra ver. Ele encaixa ali, retira a folga, né? Pra ele trabalhar certinho e não morder a coroa, né? Que vai estragando. Por isso que as carretilhas mais antigas estragavam muito a coroa e pinhão. Essa aqui já melhora bem, apesar de ser micromódula, né? Que é uma coisa que acaba que uma hora estraga. Vou retirar primeiro aqui a frentinha e retirar aqui o eixo. Ah, vamos tirar o eixo. Vamos tirar o eixo primeiro aqui. Depois a gente tira a frentinha. A carretilha veio bem apertada de fábrica. Eles apertam com máquina, né? É uma máquina tipo um torquímetro, né? Então, eles têm aperto certo pra fazer, né? Mas essa aqui tá bem apertada. Eu custei atirar um parafuso. Vamos retirar aqui. Mais esses aqui. Vamos puxar aqui o eixo. Retirei aqui o eixo, pessoal. Aqui, outro rolamento, tá? Esse é um rolamento que estraga muito, sabe? O pessoal não toma cuidado com ele. Olha isso aqui como tá bem engraxadinho. Então, esse é uma coisa que a Shimano lá preza. Ela vem bem lubrificadinha e somente nos lugares que é necessário. Então, é um rolamento que estraga, mas tá super bem lubrificado. Olha só que beleza. Aqui eu vou abrir a portinhola de novo pra gente retirar a frenteira da carretilha, né? Tem um parafuso lá e a gente vai começar por ele. É facinho. É só deixar a portinha na posição. Não precisa tirar a portinha. Ah, mas eu quero tirar a portinha. Tira a portinha. Não tem problema. É facinho, ó. Só pegar aqui essa travinha ferradura, tira ela e puxa e ela vai sair, tá? Eu não vou fazer isso porque não tem necessidade. Eu já tô acostumado a fazer isso, né? Então, eu já sei até onde vai a chave e tudo mais. Mas se você não tiver a segurança certa, tira. Olha só. É só um parafuso também. Nada além disso. Aqui eu tenho sistema de guia. Pega uma chave grande pra não morder. Olha só que beleza, ó. Não vai ficar todo marcado lá, né? Parece que nunca desmontou a carretilha. Parece que nunca botei a mão nela. Pode voltar pra prateleira e falar que é nova. Aqui retirei. Aqui a agulha é em metal, tá? De boa qualidade, tá, pessoal? E agora eu vou retirar o eixo sem fim, tá? Muda de posição aqui a portinha e tem a ferradura. A ferradura, daquele jeito, a gente pega onde tem uma marquinha nela e puxa com a chavinha. Ela já saiu, tá? Se você empurrar assim, ela sai voando e dizem as más línguas que ela muda de mundo, tá? Ela vai pra outro universo. Não acha mais. Depois, um dia que você estiver andando no seu quarto descalço, ela vai grudar na sola do pé. Aí ela volta de outro mundo e aparece. Mas na hora que você quer montar, ela nunca mais vai aparecer. E aqui eu tenho o eixo sem fim e aquela buchinha plástica da Shimano junto com o guia plástico. Essa é a pior coisa que eu já pude ver nas carretilhas Shimano que tá vindo assim. Muita gente vai falar, eu uso e faço 10 anos e nunca deu problema. É, mas tem gente que usa pouco tempo e dá problema. Então, se pelo menos tivesse um rolamento de aço aqui, não tivesse essa folga aqui, eu acho que ajudaria mais a não ter esse problema. Então, esse é o grande problema dessa carretilha. Marcelo, mas se eu comprar vai estragar? Ah, não é que vai estragar assim da noite pro dia, mas como toda carretilha tem desgaste nessa parte aqui, essa também vai ter. E se essa é de plástico, logo o que acontece estraga mais rápido que as outras. Então, realmente a gente... Ó, já saiu aqui, nem vou tirar o ferrinho lá. Saiu aqui o guia de linha. É um guia de linha muito, muito, muito simples. Eu não sei por que a Shimano não faz um guia aqui ovalado, tá? Porque ela já tem... Se a gente pegar as antigas Shimano Aldebaran, ela possui aqui a abertura grande e aqui a parte da frente fininha. Então, é um sistema muito bom. A Shimano poderia adotar nessa carretilha também. A gente tá falando aqui, pessoal, de uma carretilha que é de entrada, tá? É a Shimano Curado. De entrada não, né? Tem as outras mais de entrada que a Shimano fez, a SLX, tem a Cítica. É a carretilha, é a mediana da marca. Então, eles não colocam tudo que tem, né? Entre aspas, de melhor. Então, a gente tem Aldebaran, a gente tem a Metane, a gente tem as carretilhas de maior qualidade. Então, a Shimano aqui, ele preza aí por um sistema mais simples e tal. Mas eu acho que já deveria ter esse sistema ovalado nessa carretilha aqui, porque é uma carretilha muito boa. Eu arremessei iscas de 5 gramas com ela. E veja bem, não é uma carretilha pra esse tipo de pesca. É uma carretilha mais que uma pesca média. Mas eu utilizei uma vara de 14 libras, consegui arremessar iscas de 5 gramas, 6 gramas, muito, muito longe. Você aumenta a isca pra 8, 10, 12 gramas e ela continua arremessando muito. Então, é uma carretilha excelente. O pessoal aí reclamou que ela não tem o ajuste externo, mas olha só, tem sim. Eu que me confundi na hora ali e não usei, eu não vi. Parece que estava tão escondidinho que acabou passando despercebido. Estava totalmente liberado. Olha aqui, tem um ajuste externo também. Olha aí, foi um erro meu lá na pescaria. O que faz esse ajuste? Conforme eu coloco aqui, aproxima mais pra dar mais freio, tá? Eu usei livre. Sem problema, usei duas buchinhas até uma buchinha e estava arremessando muito a carretilha. Então, aí pra quem quer um pouco mais de recurso, está aí o ajuste externo. Me desculpem aí na pescaria que eu falei que não tinha, mas tem. Olha lá, Marcelo, tem. E eu realmente não vi e não usei. Então, ela tem sim o ajuste fino aqui, mas as buchinhas que a gente trava e destrava aqui, funciona muito bem, tá? Eu praticamente nem usei esse ajuste fino aqui, tá? Não usei, tá, pessoal? Eu coloquei, estava no livre, ficou no livre e continuou no livre a pescaria inteira. Então, quem quer usar aí, fica à vontade. Pra mim, não foi problema. Aqui, então, o sistema de gatilha, né? Que foi o único que a gente não falou. Muita qualidade, tá? Muito macio. Essa catraca, ó, tá vendo? Ela é larga aqui. Então, quando pega aqui no lugar aqui, ó, ela não vai estragar. É um ferro com óleo e a grossura disso, né? Então, não vai estragar isso nunca. Isso aqui é uma peça que vai ficar aí pro resto da vida. Vai dar problema em tudo, mas no sistema de gatilha dela, não. Então, é excelente, olha, super bem lubrificado aqui, ó, onde corre, tá? Esses são os lugares onde eu coloco. Aqui eu coloco graxa, aqui eu coloco um pouquinho, tá? Eu coloco um pouquinho de óleo aqui, pode colocar graxa. No rolamento, tá? Na base aqui, eu coloco graxa na hora que eu monto, tá? Pra tirar a folga. E no sistema de guia, muito pouquinho. E na coroa e pinhão ali, na casinha do Yoke, bem pouquinho, igual a Shimano, ó, quase nada. É assim que eu lubrifico a carretilha, do jeito que essa veio de fato, tá? Então, pessoal, é isso. Uma carretilha que tem a carcaça em alumínio, tá? Mas que é abaixo dos 200 gramas. Carretilha excelente pra quem faz pescaria no mar. Pra quem quer uma carretilha mais parruda pra fazer a pescaria no Amazonas. É isso aí. Carretilha excelente, top de linha. O único problema dela é esse aqui, ó. Tá? Que tem que tomar cuidado, deixa limpo. O que que eu faço, Marcelo, pra manter? Deixa limpo, tá? Sempre limpa, tá? Troca essa bucha por um rolamento, da mesma medida. Eu tenho Profish Carbon, tá? Só entrar aí na descrição aí, tem o meu zap. Então, dá um zap lá, baratinho. Esse rolamento aqui custa 15 conto, tá? Coloca o rolamento aqui. Vai melhorar muito. É o mesmo rolamento do Knob, tá? Só que esse Knob não tem rolamento, ele tem bucha. Então, você pode colocar rolamento lá no Knob também. E deixar a carretilha aí com mais uns 5 rolamentos. Aí fica top, dá top mesmo. Aí muito bem cuidada e bem tratada por você. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o Pesca Verdade desmontando, Shimano Curado, MGL. Agradecer aí o Fábio aí que mandou a carretilha. Fiquei muito feliz de usar. E vou estar montando aqui com as minhas graxas à base de teflon. Então, para o pessoal aí da rifa que ganhar essa aqui, essa carretilha foi rifada, tá, pessoal? A pessoa mandou de volta falando que estava com defeito, porque estava fazendo aquele barulho que eu falei para vocês daquela forma que estava colocando uma portinhola. Então, não é defeito, tá? É só essa forma que tem que fechar a portinha. A carretilha está 100%, 10, 10 milhão. Então, é isso aí. Tá bom, pessoal? Pessoal, clica aí na descrição, você vai ver aí meu Instagram. Sempre tem muita coisa lá no Instagram, é bem bacana. Então, segue a gente no Instagram. E, como eu já falei, mete o pé no like aí. Não custa nada, é zero reais. Vasco da Gama na faixa. E o canal vai subindo aí no conceito aí do YouTube. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. 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 Fui.